No tag de volta aí, galera, vamos para mais um vídeo. Galera, eu não trouxe vídeo ontem à noite e nem fui participar também lá da Rádio Pachola porque eu acabei aí quebrando o dedo para quem me segue nas redes sociais. Quem não me segue ainda, segue lá, mano, no Twitter e no Instagram, MarlonNTG, beleza? Então, estou com o dedinho aqui quebrado. Lá eu conto melhor o que aconteceu. Mas, enfim, vou ser bem direto, rápido e dinâmico nesse vídeo. Eu estou trazendo menos vídeo agora por conta disso, né, galera? Porque fica bem complicado de conseguir editar os vídeos. Então, eu vou tentar trazer aí pelo menos um ou dois, no máximo, vídeo entre hoje e amanhã. Na quarta-feira eu vou estar já melhor, já vou tirar a tala, acredito, né? E aí a gente já vai conseguir voltar ao normal postando mais vídeos. Mas, sem mais delongas, vamos falar sobre os assuntos que nos interessam e que interessam vocês que clicaram aqui. Primeiro deles, vamos falar sobre a situação de Everton Cebolinha. Isso mesmo, galera. Everton Cebolinha teve que desativar sua rede social ou Instagram porque ele estava sofrendo muitos hates. Estavam, inclusive, ameaçando ele de morte. Quem estava? Os torcedores do Benfica, galera. Não estão gostando do desempenho dele. E pelo motivo aí, mais um dos motivos, pelo Benfica ter perdido o clássico aí para o Sporting. Acabou, então, os torcedores ficarem mais exaltados e estarem aí mandando muitas ameaças, muitas mensagens ofensivas para o jogador, mesmo ele não tendo jogado contra o Sporting, por conta de... Eu já ia falar o nome da doença. Do viruzinho aquele, da 19, tá ligado? Então, por conta disso, ele acabou não jogando. E o cara é criticado até quando não joga. Enfim, os portugueses estão bem loucos lá com o Everton Cebolinha e a gente deseja todo apoio aí, dá todo apoio, deseja todas as forças aí para o Cebolinha que ele não merece tudo isso que está acontecendo com ele lá. Beleza? Outra notícia é sobre Kahneman. Kahneman está sendo sondado aí pelo River Plate. É um nome que está bem falado lá na Argentina. O River Plate deseja demais estar trazendo o Kahneman, que é o jogador do Grêmio e também quer trazer também o Jonathan Maidana, que foi bicampeão da Libertadores pelo River. Então, esses dois jogadores estão na mira e são dois jogadores que estão, sim, sendo bem falados. Inclusive, essa notícia vem direto do SPN, já trazida diretamente lá da Argentina, do programa 90 Minutos Fútbol. Então, é uma fonte quentíssima que diz que o River pretende levar o Walter Kahneman. Esperamos que não, né? Pelo amor de Deus, Kahneman. Sei que teu desejo de voltar para jogar na Argentina ainda existe, mas, cara, pelo amor de Deus, fica mais no Grêmio aí, velho. Fica até, sei lá, mano, até 38 anos. Já está valendo. Outra notícia, galera, vamos falar sobre Renato Portaluppi, a situação dele no Grêmio. Parece que vai ter um fim. Ele já havia falado aqui nos vídeos anteriormente. Não sabemos se é pela questão de um ciclo estar acabando ou dos torcedores, alguns torcedores estarem criticando demais e pedindo sua saída. Ou, de fato, o Flamengo ofereceu muita grana e o Grêmio já está conversando com outros. Enfim, a informação que temos é que o Cuca está sendo sondado pelo Grêmio e o Renato Portaluppi já teria um pré-contrato, um pré-acerto lá com o Flamengo. E o Renato vai ficar até o final da Copa do Brasil. Isso é a confirmação real. Ele vai jogar... Vai jogar não, né? Ele vai treinar o Grêmio até a final da Copa do Brasil. O contrato dele ia até o final de fevereiro, que era para fechar as temporadas, né? Mas como as temporadas não é a temporada, mas como aconteceu do Palmeiras ser campeão da Libertadores e eles estarem adiando a data da Copa do Brasil para dia 28 de fevereiro e 7 de março, portanto, o Grêmio vai estar renovando automaticamente com o Renato até o final da Copa do Brasil, que dia 7 de março. E após isso, a gente vai ter a confirmação, vai ter uma conversa entre Romildo e Renato e os dirigentes para saber o que vai acontecer de fato. Mas a possibilidade dele estar saindo do Grêmio é muito grande e a gente tem que ficar ligado nisso, porque o Cuca, isso mesmo, o Cuca é um nome que está sendo cotado aí para vir para o Grêmio. Deixe nos comentários aí o comentário de vocês, né, galera, sobre essas notícias. Lembrando, eu tentei trazer um amutuado para a gente trazer todas essas informações aqui para vocês, porque, né, galera, se eu não trouxer tudo junto, eu não sei se eu ia conseguir trazer todas em vídeo separado, porque essa minha mão aqui está me quebrando, me quebrando ou não, né? Já quebrei. Mas, enfim, é isso aí. Valeu, cruzado, e me segue no Instagram lá, hein? MarlonTG. Tamo junto, falou, fui! MarlonTG.